Bom, vocês acompanharam aqui conosco a premiação do Marião Melo, do Rota Brasil. 25 anos, ele está de parabéns, ele conseguiu reunir mais de 350 pessoas. Um evento realmente super bacana e a gente fica muito feliz de pessoas fortes como ele, de personalidade e de persistência e resistência, para poder fazer um evento desse porte, como eu disse, com mais de 350 personalidades aqui de Santa Maria. Meuniu todas as profissões, desde o esporte até o alto nível do direito e desde o estilo lojistas. É uma coisa super gostosa. Você vai acompanhar aí conosco muitas das imagens, muitas das pessoas que vieram com os seus convidados para se parabenizar. E aí 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 Fim 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 Tchau Depois de merecidas homenagens de grandes personalidades aqui da nossa sociedade local, muitas, muitas das tradições e pessoas receberam esta missão, esta laurea do nosso querido Mariel Melo. Parabéns a ele, parabéns por todas as informações e agora não podemos deixar de eu sofrer dessa noite maravilhosa, que é o jantar com a responsabilidade de Norberto Tacaça, um jantar encantador. Quando o Norberto assina, é porque ele realmente assina. Mariel, parabéns, realmente estamos muito felizes de poder estar aqui prestigiando e sendo homenageado por esta grande noite.